Você ainda não viu uma planilha como essa? Hoje eu trago uma planilha para dimensionamento de bases, fundações para reservatórios e tanques apoiados. O tipo de fundação dimensionado por essa planilha é do tipo radier ou radier estaqueado. E aqui o objetivo dessa planilha é a redução do tempo do desenvolvimento desse tipo de projeto. Quando a gente está na faculdade, como é uma estrutura não usual, a gente acaba não vendo muito desses casos. E para piorar, a gente não tem softwares específicos para esse tipo de situação. E é por isso que eu desenvolvi essa planilha, que inclusive eu uso nos meus projetos. Hoje eu estou desenvolvendo projetos de seis tanques, alguns para Minas Gerais, outros aqui para a região de Marília, em São Paulo. E eu sempre utilizo a mesma metodologia que está na planilha, que foi feita a partir de um apanhado de conhecimentos, que eu peguei de alguns escritórios, literatura científica e também das normas. Tudo isso está dentro da planilha. Além disso, claro, essa planilha gera automaticamente os resultados, memoriais, resistências necessárias para você fazer a avaliação. E ela também é feita para ter uma interface simplificada. O preenchimento dessa planilha é feito com as características geométricas do tanque, características geométricas do radier e a região onde esse tanque vai ser construído. A partir desses dados iniciais, a planilha faz todas as verificações e você pode acompanhar todos esses cálculos no memorial de cálculo e dentro da própria planilha. Para utilizar, é extremamente simples, mas é preciso ter algumas noções bem básicas de como é feito o dimensionamento de uma base como essa. A primeira coisa que a gente precisa saber é que uma base como essa, assim como Outdoors, e você pode utilizar essa planilha também para dimensionar a base de Outdoors, é que é uma estrutura que é vertical, mas que o principal problema que acontece para a fundação está no esforço lateral. A gente tem cargas de vento que não são constantes, são variáveis ao longo do tempo e conforme a NBR 6123, você tem a velocidade máxima de vento em alguns momentos ao longo de 100 anos. E isso que pode provocar a ruína da estrutura. Quando a gente faz o preenchimento da localidade e qual é a velocidade básica do vento, a gente tem o parâmetro desta força de vento que atua nessa edificação. E aí, claro, esses valores vão depender da geometria da edificação. Então, se a gente tem um tanque que é mais largo, ele é mais gordinho e mais baixo, ele tem uma estabilidade maior quando comparado a um tanque que seja mais esbelto, ele é mais alto e mais fino. Então, considera aí que um tanque esbelto, alto, está sobre a ação do vento. Como o vento está na horizontal, isso vai causar um momento nessa base e é esse momento que pode levar a ruína dessa edificação a partir do tombamento. Então, eu preciso dimensionar essa fundação e o próprio tanque para que ele não caia frente a esses esforços. E como que eu faço isso? Quando eu tenho radier, eu posso aumentar ou a área desse radier ou a espessura. Ou ainda, quando eu tenho radier estaqueado, eu posso dimensionar a quantidade de estacas que vão suportar esses esforços. Então, por essa conversa que a gente está acabando de ter aqui, você percebe que a planilha, ela dimensiona a carga do vento. Você vai fazer o preenchimento dos dados da região, dados geométricos do tanque e a planilha vai fazer automaticamente o cálculo da força e momento atuando sobre esse tanque. Ela agora está mais automatizada que na versão que é só para cálculo de carga de vento, para ficar mais rápido esse processo de preenchimento e, claro, um negócio mais otimizado. Depois que eu faço essa etapa de preenchimento desses dados, eu tenho que verificar como que está a situação da fundação. Qual que é a fundação que eu posso adicionar a essa realidade. E aí eu vou escolher radier ou radier estaqueado. Esses parâmetros do radier e radier estaqueado, você faz conforme seu solo, laudo de sondagem. E aqui basta inserir os dados do laudo de sondagem na planilha, que ela vai te indicar qual é a tensão do solo resistente. E você vai, a partir disso, poder escolher se você pode utilizar somente o radier. E aí a vantagem é claramente o custo ou radier estaqueado. E, claro, a planilha também vai te informar se essa estrutura escolhida, se ela é estável, se ela não vai cair. O grande problema de tanques e outdoors, quando caem, é justamente quando o tanque está vazio e sob a ação. De um vento, de uma tempestade, de um evento climático atípico, que é o que normalmente derruba essas estruturas. Depois deste preenchimento, você vai conseguir ver de forma muito clara, no memorial de cálculo, qual é a condição de estabilidade do tanque e qual é as reações nas estacas para o caso do radier estaqueado. E, a partir disso, dimensionar as estacas. E, talvez, a ferramenta mais legal desta planilha seja a geração automatizada do memorial de cálculo. Quando eu clico em memorial de cálculo, a planilha vai emitir um memorial de cálculo, que eu vou copiar e fazer a entrega para o cliente final, com as demonstrações de todos os cálculos da estabilidade do tanque e reações no solo ou nas fundações. Então, eu vou deixar o link desta planilha aqui na descrição, se você quiser adquirir. Está com preço promocional de lançamento. E, se você quiser ver como que se utiliza esta planilha, eu vou deixar este vídeo aqui para você ver o passo a passo de como se dimensiona um tanque ou um outdoor com esta planilha. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.